Na década de 90, mais de 100 municípios foram emancipados no Piauí. O último foi Nazária, desmembrado de Teresina e elevado à categoria de cidade por lei estadual em 1995. Somente em 2008 aconteceu a primeira eleição. No entanto, para a população, esta independência administrativa e financeira não gerou grandes mudanças. O primeiro prefeito eleito foi o Baldo Nogueira, para o mandato 2009-2012. Ele herdou escolas, postos de saúde e outros serviços públicos. Recebeu o município sem dívidas e livre para convênios com o governo federal. Em seu primeiro ano de administração, recebeu também um fundo de participação de mais de 3 milhões de reais. Quando era de Teresina era muito boa, porque a estrada era bem pissarrada, era pissarra boa, pissarra branca, né? E depois que passou a cidade, só fez a piorar, porque o prefeito nem sequer ninguém veio na cidade. Trabalhar que é bom nunca fez nada, já vai passando por cinco anos e até agora nada fez. O município em si se encontra em estado de calamidade, né? É que já se passaram quatro anos e nada foi feito. Isso todo mundo está aparente disso aí e o pessoal tem medo de falar aqui do município, né? E as ruas onde eu ando, eu ando muito, tem muitos clientes aqui nas áreas, as ruas onde eu ando com o meu veículo ali, quase não se trafega mais nas ruas. Por ter muito buraco e uma ajuda que teve, porque não teve inverno. Se tivesse inverno, esse ano ninguém trafegava nas ruas de Nazária. No segundo ano, o município mais que dobrou o aporte de recursos do Fundo de Participação e outras transferências constitucionais. Em 2010, recebeu 7 milhões 213 mil reais. Em 2011, este número passou para 9 milhões e meio de reais. E em 2012, foram 10 milhões e 800 mil reais. Mesmo assim, a primeira grande obra foi a construção desta praça e depois a reforma de dois postos de saúde. Até hoje, a sede da prefeitura é alugada. Nós viemos aqui procurar o prefeito, procuramos também o secretário de administração e o chefe de gabinete. Nenhum deles estava no local, todos estavam em Teresina. Assim, não conseguimos saber quanto custa o aluguel. O prédio da Câmara Municipal também é alugado por 500 reais por mês. O presidente da casa tenta explicar por que Nazária recebeu mais de 30 milhões desde 2009 e pouco construiu. Esses 30 milhões é dividido entre a saúde, é dividido entre a educação, é dividido entre a administração. Ela não vem especificamente para construir Nazária. Ela vem para o desenvolvimento de Nazária, para que você desenvolva a educação, para que você desenvolva a saúde. Então, de onde vem o dinheiro que vai ser construído Nazária? Eu acho que é por emenda federal, emendas estaduais. Nós estamos precisando do governo estadual, nós estamos precisando do governo federal, nós estamos precisando construir Nazária. Porque só o município reparte 0,6, eu creio, eu como legislador, eu acho que é pouco. Dos nove vereadores, sete são da base do prefeito. Mesmo sendo o município 0,6, o salário dos parlamentares chega a 1.800 reais por mês. Com pouco dinheiro circulando, a situação do comércio é difícil e o desemprego uma realidade. É difícil conseguir alguma coisa aqui? É difícil, bastante. Assim, nos órgãos, vamos dizer assim, públicos, ainda é mais difícil ainda. Só concurso? Só concurso e que não tem. No último, inclusive, no último concurso que teve para cá eu fiz, mas foi muito difícil porque a concorrência mesmo veio gente de fora para trabalhar aqui. Aí fica difícil para o pessoal que mora aqui. Mesmo tendo uma qualificação, não dá. Porque todo pessoal que trabalha na prefeitura, em todos os órgãos daqui, é poucas pessoas que são daqui mesmo, na cidade. Aí a gente tem que estar saindo daqui para se deslocar para Teresina para ver se consegue alguma coisa diferente. Nesta administração, também foram feitos cerca de 3 mil metros quadrados de calçamento, através de emendas parlamentares e dois postos de saúde em contrapartida com o governo federal. Até mesmo a situação da rua de acesso à prefeitura é precária. Há reclamações também na área rural de Nazária. Nós não estamos tendo assistência na agricultura para nada. Fizemos um cadastramento agora do Garantia Safra. Foi feita, umas pessoas foram cadastradas, outras não. Nós não fomos consultados. Ajudamos na mobilização do pessoal, mas na hora de fazer a seleção dos nossos trabalhadores, nós não fomos consultados. Quem deveria ficar, quem deveria sair. Então fizeram da maneira que eles quiseram. Está aí muitos trabalhadores rurais hoje que tem roça. Estão de fora do Garantia Safra do próximo ano, 2012, aliás, 2013 e 2014. Com cerca de 8 mil habitantes e aproximadamente 10.200 eleitores, Nazária passa agora por um recadastramento biométrico. O Baldo Nogueira foi reeleito para o seu segundo mandato e a população faz graves denúncias sobre o período eleitoral. O trabalhador que chega, ele é subordinado, ele é chantageado, ele ganha uma coisa hoje, no período eleitoral ele é chantageado. Ou você vota, você vai embora, ou então ele manda dar uma pisa. Então é comprovado que na Nazária a compra de voto não é de agora não, de muitos anos. Nas cidades pequenas, um dos maiores defeitos que tem, um dos maiores problemas que tem nessa cidade, chama-se a compra de voto, certo? E a transferência irregular de eleitores, principalmente em época de eleições. Precisa fazer exatamente uma revisão eleitoral urgente no município. Este agricultor conta que várias famílias foram expulsas e enganadas com promessas. Convidando a gente, dando terreno para a gente aqui, inclusive deu para mim, para muita gente. E a gente ajudar o prefeito e terminar a gente ficando com a moradia. Mas só que foi diferente, quando o homem ganhou, foi pior. Nós fomos expulsos duas vezes, numa só, porque eles enganaram nós. Tiraram nós daqui e jogaram para lá por sete hectares, dizendo que essas sete hectares eram para nós sair daqui e ir para lá. Aí quando nós aceitamos derrubar as casas aqui desse lado, quando nós estávamos armando as barracas lá, exterminaram aqui e meteram o trator de lá para cá de novo, foi a situação que você está vendo aqui. Obrigado. Obrigado.